O Ples, e é isso aí família 108, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que todos vocês estejam bem. Bora para mais um vídeo para o nosso canal Jefferson 108. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson Silva, sou instrutor de moto. Tem esse canal aqui no YouTube, onde eu ajudo pessoas a aperfeiçoarem a sua pilotagem de moto, certo? Ajudo pessoas a melhorarem aí alguma dificuldade que elas têm em cima da moto. Firmeza? Ó, só devagarinho que o cachorro não corre. Beleza? Aprenderam, né? Vamos nessa. Mano, esse vídeo aqui é um complemento de outro vídeo que eu gravei, que eu li a pergunta do rapaz. E ele perguntou como é que fazia para ultrapassar dentro dos bairros, como é que fazia para entrar em ruas e tal, de forma correta. E eu acabei vacilando, expliquei só sobre como entrar nas ruas e esqueci de falar sobre ultrapassar. A minha bateria, mano, está no pelo aqui, velho. Está um pauzinho só. Vou fazer aqui um vídeo, espero que dê tempo aí, né, suficiente para gravar com essa câmera. Firmeza? Vamos lá, de vira e mexe eu vou estar dando uma olhada aqui se ela está ligada. O que você precisa saber para ultrapassar aí nos bairros, né, mano? Você precisa ter conhecimento de onde você está andando, da via que você está andando. Isso é primordial, claro, muito importante. E você precisa também aí ter visão do que está vindo ao contrário, mano. E não só ao contrário, mas adiante do carro que você está também. Por exemplo, se tiver um carro grande na sua frente, atrapalhando a visão do outro que está na sua frente, você tome cuidado. Você não vai saber a distância que tem entre um e o outro, se você só vai conseguir ultrapassar um, se você vai conseguir ultrapassar dois de uma vez, ou quantos carros você vai conseguir ultrapassar de uma vez só. Enfim, um abraço para a Bruninha aí, amiga nossa. Vai ser minha futura madrinha de casamento. Vamos lá. Então, o que você precisa aí tomar cuidado, né? Como eu já falei, conheça o terreno onde você está andando e tenha visão, tá? Porque também, gente, nos bairros geralmente vem o quê? Vem outros motocas, né, mano? E motoqueiros, você está ligado. Os caras dentro de bairro, mano, não tem trânsito. É cortando o carro mesmo e indo embora. Então, você tem que também ter uma... Tem uma visão aí, se não está vindo outro motoqueiro ultrapassando também na contramão e podendo correr o risco aí de vocês dois colidirem e bater de frente. Legal. Sobre faixas, vamos lá. Todo mundo sabe aí que é literalmente proibido ultrapassar nessas faixas contínuas aí que está no meio do asfalto aí, tá ligado? É proibido. Porém, porém, você que está começando a andar de moto agora, você pode até começar respeitando as leis de trânsito e não ultrapassar nessas faixas contínuas. Mas vai por mim, escute o que eu estou falando. Não vai ter como. É impossível você andar de moto dentro de um bairro e não ultrapassar nessas faixas contínuas. Então, antes de julgar, de falar, poxa, o cara está querendo ensinar e o cara está fazendo errado, tenha consciência de que você também vai fazer. Ah, eu não faço, eu respeito. Você pode respeitar, mas eu duvido alguém andar a vida inteira respeitando os códigos de lei de trânsito igual pede, não pode. Mas a gente acaba ultrapassando. Claro, você está de moto, você comprou moto foi pra quê? Pra ter agilidade. Se fosse pra você ficar andando atrás de carro, compra um carro. Fechou? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Se eu quisesse ultrapassar esses carros, eu conseguiria. Porque olha lá onde apareceu um carro agora, só lá na frentona. Então, eu ia ter que estar vindo numa velocidade, claro, considerável, que ia me dar a possibilidade de ultrapassar os carros que estavam na minha frente, certo? E tendo visão do que está vindo lá do outro lado. Então, vamos lá. Vamos fazer a demonstração pra vocês, certo? Vamos ultrapassar esses carros aí. Vem acelerando. Tá vindo um busão lá, mas tem uma lombada. Então, eu passei esse. E reparei que tinha um espaço entre aquele EcoSport e esse Corsa. Então, deu pra mim ultrapassar o EcoSport e entrar atrás desse Corsa. Legal. Eu tive visão. Eu vi que o carro, o micro-ônibus estava vindo lá. Era um micro-ônibus, sei lá, um caminhão. Mas, ele ainda ia passar pela lombada. Então, eu sei que ele ia frear. Olha só aqui, ó. Liguei minha seta e estou esticando aqui, ó. Olha o tanto de carro que eu vou ultrapassar de uma vez só. Lá na frente está vindo um caminhão. Então, eu tenho que ter visão o quê? Que eu vou entrar atrás desse carro aqui, ó. Se não tivesse um espaço pra eu entrar atrás desse carro aqui, atrás desse motoca, eu tinha que ficar atrás daquele outro carro que eu acabei de passar. Correto? Então, vamos lá. De novo aqui, ó. Você pega a visão do que está vindo e vai, ó. Eu vi que tinha espaço pra entrar atrás, pelo menos, desse carro aqui. Passou o perigo que era o ônibus, eu vou e ultrapasso esse outro. Visão. Tenha visão do que está vindo. Olhe não só o que está vindo na contramão, mas também... Vamos virar aqui mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu olhar pra trás. Tem ninguém. Não só o que... Tem sim. O cara deu uma acelerada ali. Não olhe só pra trás o que vem ali na contramão, mas também o que está vindo antes do carro que está na sua frente. Filmeza? Vamos entrar aqui. Vamos ver se vai aparecer opção pra gente ultrapassar mais alguém aí. Ih, mas está fraco de veículo aqui na avenida agora. Vamos deixar esse cara entrar aqui. Vamos lá de novo, hein. Um ônibus, dois ônibus e tal. Ônibus, mano. Principalmente ônibus, né, velho? Que você fica sem visão total do que está na sua frente. Nunca é bom ficar andando atrás de ônibus. Então, vamos lá. Vou sair aqui. Beleza? Eu tenho que ter visão do que está vindo. Atrás de mim não tem nenhum carro. Tem um carro que está numa distância considerável. Lá na frente, ó. É difícil você ter visão quando tem um ônibus na sua frente. Mas lá na frente está vindo vários carros, ó. Então eu não vou ultrapassar agora. Motoca ali também. Ele foi, olhou, viu que não vinha... Viu que estava vindo um cara, voltou. Agora de novo. Ele ia... Ele não foi por causa da curva. Nunca ultrapasse numa curva sem ter visão do que está vindo do outro lado também. Beleza? Olha agora. Agora dá pra ir, ó. Beleza? Eu vi que agora dá pelo menos pra mim entrar atrás desse carro aqui, ó. Entrei. Dá pra ultrapassar esse? Dá. Então eu ultrapassei esse e entrei atrás desse aqui. Beleza? Fechou? Tenha visão do que está vindo na frente e visão do que está à frente do carro que está na sua frente. Bananou tudo. Tamo junto. É isso aí. Forte abraço, pessoal. Tchau.